A minha dica de hoje é assim, fale o que seu coração está mandando naquele momento, porque às vezes você pode não ter uma outra oportunidade de poder expressar aquilo, porque o momento é único, passou, já vem outro e o de trás já passou, tá bom? Então mandem vídeos, estou esperando vocês para dar seus recados, pedirem suas dicas, suas opiniões, tá bom? E sigam-nos nas redes sociais, tudo fica a dica com o Júlio Guedes. Beijo, até semana que vem.